O Bote das Maravilhas O Bote das Maravilhas As irmãs metralha vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto O Bote das Maravilhas É a nova sensação E pra que pra começar chama a Carol do Pomposão Corabunda no chão, vai! Corabunda no chão, vai! Corabunda no chão, vai! A pedido dos novinhos ela vem representando Vem Caísa Maravilha Bum, 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 girando Bum, 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 girando Bum, 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 girando A Kate no aquecimento ela vai te hipnotizando Vem a Kate Maravilha Deslizando Deslizando As irmãs metralha vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto Paixão da gente de oito 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 Essa louva, essa louva, essa louva